Eu confiei, entreguei meu coração Todinho em tuas mãos pra você cuidar de mim Mas tenho medo de você me enrolar Me usar e deixar pra lá Não mereço sofrer assim Todo amor no mundo que uma mulher pode dar Eu te dei, nunca deixei faltar Então ou você me assumiu de vez Ou pode me deixar Não vou cair mais na tua conversa Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pra você bagunçar Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em nenhum lugar Valquíria Santana Valquíria Santana Não vou cair mais na tua conversa Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pra você bagunçar Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Ele não é brinquedo não Ele não é brinquedo não Pare de bagunçar Então não brinca com o meu coração Então não brinca com o meu coração Ele não é brinquedo não Pare de bagunçar Amanhã pode ser você em meu lugar